Música Quero viver pra te amar Pois eu sou louca por ti Dono do meu coração Deixo o meu corpo caliente Pra matar tua vontade Saciar nossa paixão Eu vejo sexo e loucura E o dia se termina A cada nascer do sol No calor do teu corpo estremeço No conforto do nosso lençol Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca amante sincera Sou quem te venera Sou louca sem fim Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca amante sincera Sou quem te venera Sou louca sem fim Quero viver pra te amar Quero viver pra te amar Pois eu sou louca por ti Dono do meu coração Deixo o meu corpo caliente Pra matar tua vontade Saciar minha paixão No beijos sexo e loucura No beijos sexo e loucura E o dia se termina A cada nascer do sol No calor do teu corpo estremeço No conforto do nosso lençol Louca por ti eu sou louca Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca amante sincera Sou quem te venera Sou louca sem fim Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca e amante sincera Sou quem te venera Sou louca bem-vindo Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca e amante sincera Sou quem te venera Sou louca até enfim Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca Eu sou mesmo assim Louca e amante sincera Sou quem te venera Sou louca até enfim Louca por ti eu sou louca Eu sou muito louca, eu sou mesmo assim Louca e amante, sincera, sou quem te venera Sou louca, peraí, sim Já que fugiste de mim, lembra que ainda te amo Não acredito no fim, bem amor diz que sim Por teu nome ainda chamo Trago no peito a saudade que mata meu coração Foras em mim é verdade, porque amor nunca é tarde Se rei peço perdão Sem ti hoje choro, vamos recomeçar Tu és quem adoro, vamos recomeçar Sei que vais voltar, vamos recomeçar Sem ti hoje choro, vamos recomeçar Tu és quem adoro, vamos recomeçar Sei que vais voltar, vamos recomeçar O tempo passa e eu não esqueço Como foi bonita a paixão Sei que ainda te mereço e por isso eu te peço Que não digas que não E mais uma vez vou tentar Vamos brindar ao amor Quero voltar, quero voltar, quero voltar Quero voltar-te a beijar Eu serei o teu par E tu me abençoar, quero voltar, quero voltar-te a beijar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Sei que vais voltar, quero voltar-te a beijar Sem ti hoje choro, vamos recomeçar Tu és quem adoro, vamos recomeçar Sei que vais voltar, vamos recomeçar Sem ti hoje choro, vamos recomeçar Tu és quem adoro, vamos recomeçar Sei que vais voltar, vamos recomeçar Que vais voltar, vou recomeçar Teu brinquedo eu não sou para ti E teu medo eu já perdi Sou uma mulher liberal Que vê o amor numa forma igual Existe um compromisso quando há paixão Então eu só por isso quero solução Para nós dois Assim não dá Hoje dizes que terminou Que não queres mais nosso amor findou Mas no outro dia vens ter comigo Pede desculpa eu fico contigo Existe um compromisso quando há paixão Então eu só por isso quero solução Para nós dois Assim não dá Assim não dá Uns dias sim Uns dias não Assim não dá Assim não dá Este caso é só para É um fogo a cá Assim não dá Teu brinquedo eu não sou para ti E teu medo eu já perdi Sou uma mulher liberal Que vê o amor numa forma igual Existe um compromisso quando há paixão Então eu só por isso quero solução Para nós dois Assim não dá Assim não dá Hoje dizes que terminou Que não queres mais nosso amor findou Mas no outro dia vens ter comigo Pede desculpa eu fico contigo Existe um compromisso quando há paixão Então eu só por isso Então eu só por isso quero solução Para nós dois Assim não dá Assim não dá Assim não dá Uns dias sim Uns dias não Assim não dá Assim não dá Este caso é só para É um fogo a cá Assim não dá Assim não dá Assim não dá Uns dias sim Uns dias não Assim não dá Assim não dá Este caso é só para É um fogo a cá Assim não dá Assim não dá Assim não dá Uns dias sim Uns dias não Assim não dá Assim não dá Este caso é só para É um fogo a cá É um fogo a cá Assim não dá Assim não dá Assim não dá, uns dias sim, uns dias não Assim não dá, assim não dá Este caso em seu par é um fogadar Baby, tu és tudo para mim Meu sonho encantador, és o meu grande amor Contigo vou voar, em noites de paixão Sentir o teu beijar, dar-te o meu coração Tu és o meu verão, meus dias de calor Tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu baby Tu és o meu verão, meus dias de calor Tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu baby Baby, tu sou louca por ti Tudo contigo é bom, tu és o meu bombom Adoro o teu sorriso, quando olhas para mim És tudo o que eu preciso, nesta paixão sem fim Tu és o meu verão, meus dias de calor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu baby Tu és o meu verão, meus dias de calor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu amor Baby, tu és o meu baby Tu és o meu verão, meus dias de calor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu baby Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu baby Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Baby, tu és o meu coração, onde mora o amor Vamos a bailar, a vida é de uma fiesta A vida é para viver, sentir e abraçar Cada dia é um dia novo, vamos festejar Sorrindo em alegria, enchendo o coração Sentindo a cada dia, nascer uma paixão Eu quero é viver, a vida é uma fiesta Não quero saber Só quero viver, eu quero é gostar Vamos a bailar, a vida é uma fiesta Só quero viver, a vida é uma fiesta Não quero saber Só quero viver, eu quero é gostar Vamos a bailar, a vida é uma fiesta A vida é para viver, vamos nela apostar Joga forte no amor, que tudo irás ganhar Sorrindo em alegria, enchendo o coração Sentindo a cada dia, nascer uma paixão Eu quero é viver, a vida é uma fiesta Só quero viver, eu quero é gostar Vamos a bailar, a vida é uma fiesta Eu quero é viver, a vida é uma fiesta Não quero saber Só quero viver, eu quero é gostar Vamos a bailar, a vida é uma fiesta Eu quero viver, a vida é uma fiesta Não se cansa de me amar, linda boca de beijar Moreno mornito, como sou tão bonito Corpo mel é a sua cor, tão cheio de amor Ele tem beleza, da cabeça aos pés Lindo como a natureza, grande como as marés Bailar que eu quero ver, teu corpo estremecer Baila, baila, flamenco, baila como o vento Será que Deus me deu forte condão? Pois tu és o rei do meu coração Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor Se há muito tempo foi na praia junto ao mar E a força do vento me trouxe no teu gostar Que o moreno encantador me deu nova alegria Tão jovem, tão senhor, pois eu não diria Baila que eu quero ver, teu corpo estremecer Baila, baila, flamenco, baila como o vento Será que Deus me deu forte condão? Pois tu és o rei do meu coração Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor Meu amor espanhol, não pares de bailar Meu amor espanhol, não deixes de me amar Baila, 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 flamenco, baila como o vento Baila que eu quero ver, teu corpo estremecer Baila, 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 flamenco, baila como o vento Será que Deus me deu forte condão? Pois tu és o rei do meu coração Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor Baila, 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 bail Eu não sei o porquê Por ti fiquei abandonada Se foi o vento que te levou Se o nosso amor já acabou Entre nós dois não há mais nada Tu saíste em vão Sem antes nem depois Deixaste o meu coração Partido em dois Então vai Com os braços de outra mulher Eu não sou uma qualquer Então vai Então vai Se assim és mais feliz Eu por ti tudo fiz Então vai Para os braços de outra mulher Se quiseres voltar Eu já não estou à tua espera Não te consigo perdoar Abandonaste o nosso lar Aqui não há mais primavera Tu saíste em vão Sem antes nem depois Deixaste o meu coração Partido em dois Então vai Para os braços de outra mulher Eu não sou uma qualquer Então vai Então vai Se assim és mais feliz Eu por ti tudo fiz Então vai Então vai Para os braços de outra mulher E eu me entreguei Com loucura e paixão Quantas vezes eu esperei Não escutando o coração Não escutando o coração Então vai Então vai Então vai Então vai Com os braços de outra mulher Eu não sou uma qualquer Então vai Então vai Se assim és mais feliz Eu por ti tudo fiz Então vai Então vai Então vai Então vai Para os braços de outra mulher Eu não sou uma qualquer Então vai Então vai Então vai Se assim és mais feliz Eu por ti todo fiz Então vai Para os braços de outra mulher Então vai Para os braços de outra mulher Eu não entendo Eu não entendo da tua traição Da tua traição Eu não entendo Eu não entendo da tua traição Da tua traição Da tua traição Como é possível me teres deixado Aqui sozinha Se a ti eu dei tudo Do todo O meu amor Tens outro eu sei Ingratidão Dei-te tudo o céu E o meu mundo E o meu coração Não, não, não Não entendo A tua traição Não entendo Não, não, não Traição Com juras de amor Eu me iludi Só por vir Tornaste meu sonho Em ilusão Só por te amar Tens outro ser Ingratidão Dei-te tudo O céu e o mundo E meu coração Não, 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 não me entendo A tua traição Não, 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 não entendo A tua traição Não, 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 não entendo Não, 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 não entendo Não entendo A tua traição Eu não entendo A tua traição Não, 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 não me entendo A tua traição Não, 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 não entendo Não, 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 não entendo A tua traição Não, 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 não entendo Não entendo A tua traição Eu não entendo A tua traição Não me peças Que regresse A teu lado Yeah, yeah, yeah Eu não posso Eu não quero Não insistas Eu não quero mais Não me procures Não insistas Agora é tarde Não me peças Que regresse A teu lado Yeah, yeah, yeah Eu não posso Eu não quero Não insistas Eu não quero mais Não me procures Não insistas Agora é tarde Não me peças Não me peças Que regresse A teu lado Entrei naquele bar E reparei em ti Lançaste teu olhar Sedutor, abraçador Da noite me perdi Por ti Vieste em direção Vieste em direção Onde eu estava a dançar Pegaste em minha mão E num passo de magia Rodopei no ar Fui a estrela Fui a estrela Fui a estrela daquele bar Perdida por ti Eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida que nem dei por mim Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Nosso encontro casual Hoje se chama paixão Hoje se chama paixão Tu és para mim Tão sensual Lindo igual natural Minha inspiração Vieste em direção Vieste em direção Onde eu estava a dançar Pegaste em minha mão E num passo de magia Rodopei no ar Fui a estrela Daquele bar Perdida por ti Eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida por ti eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida por ti eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida por ti eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida por ti eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida eu me apaixonei Numa noite sem fim Perdida por ti eu fiquei Perdida que nem dei por mim Perdida por ti eu fiquei E na noite ficará, mais uma estrela a brilhar. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Mas sei que o amor viverá, quem por aqui ficará. A saudade irá ficar, na ausência e no vazio. O sol não vai brilhar e quem ficar vive a chorar, no eterno e duro e frio. A saudade irá ficar, num coração morto e desfeito. Quem de nós partir para o céu fica pelo outro a esperar, cheio de amor em seu peito. Quem será de nós dois? Parte para o céu em primeiro e na noite ficará, mais uma estrela a brilhar. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Mas sei que o amor viverá, quem por aqui ficará. A saudade irá ficar, num coração morto e desfeito. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Mas sei que o amor viverá, mas sei que o amor viverá. Mas sei que o amor viverá, quem por aqui ficará. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Quem será de nós dois, parte para o céu em primeiro. Quem será de nós dois, parte para o céu em segundo. Quero contigo ser feliz Quero contigo ser feliz Quero contigo ser feliz Quero ser feliz contigo sonhar dormir agarrada a ti Sentir no peito que és um amigo Seres o livro que ainda não vi Do meu rei, o da madonói O feliz encontro a dois Quando fazemos amor Há sempre um antes e um depois Quero contigo ser feliz 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 Para mim não acabou A nossa relação Queres um tempo, um tempo dou Para que vença a paixão Teu lugar é junto a mim Não pode ser um fim Porque te amo Porque te amo Deita fora esse mal-estar Que não te deixe em mim morar Juro que vou ser Tudo o que em mim queres ver Vou-te mostrar tudo o que sou E fazer-te acreditar Que ao pé de mim é teu lugar Porque eu sei que vais voltar Sei que vais voltar Eu sou o teu lugar Sei que vais voltar Só eu sinto o teu olhar Sei que vais voltar Sei que vais voltar Sei que vais voltar Sei que vais voltar Porque distante estás aqui Sei que vais voltar Nada mais além de ti Sei que vais voltar Sei que vais voltar Sei que vais voltar Deita fora esse mal-estar Que não te deixe em mim morar Juro que vou ser Sei que vais voltar 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 Porque distante estás aqui Sei que vais voltar Nada mais além de ti Sei que vais voltar 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 Sei que vais voltar, eu sou o teu lugar Sei que vais voltar, só eu sinto o teu olhar Sei que vais voltar, sei que vais voltar Sei que vais voltar Sei que vais voltar, porque distante estás aqui Sei que vais voltar, nada mais além de ti Sei que vais voltar, sei que vais voltar Sei que vais voltar Quero saber de ti onde estás Quero saber de ti e de nós Quero saber de ti onde estás Eu quero ouvir a tua voz Quero a paixão que deixaste O teu calor pinta em mim Quero saber porque não ficaste Se te amei até o fim Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Quero saber se mora a saudade Quando estás na solidão Quero saber se é verdade O que fala o teu coração Quero a paixão que deixaste O teu calor pinta em mim Quero saber porque não ficaste Se te amei até o fim Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Dá-me o teu céu, dá-me o teu mar Só a ti eu quero amar Não me venhas dizer que gostas de mim Pois eu não acredito no amor assim Falas a toda a gente que queres funaná Mas eu já estou cansada de se patuar Toma decisão e vem-me namorar Sai dessa prisão, estás a demorar Tu só tens a lábio e não fazes nada Mesmo que eu queira ser tua namorada Tu só tens a lábio e você queres mexer Tu assim não conquistas o meu coração Não me venhas dizer que gostas de mim Pois eu não acredito no amor assim Fales a toda a gente que queres funaná Mas eu já estou cansada de se patuar Toma a decisão e vem me namorar Sai dessa prisão, estás a demorar Tu só tens elabia e não fazes nada Mesmo que eu queira ser tua namorada Tu só tens elabia e pensas que és maçã Tu assim não conquistas o meu coração Tu só tens elabia e não fazes nada Mesmo que eu queira ser tua namorada Tu só tens elabia e pensas que és maçã Tu assim não conquistas o meu coração Tu só tens elabia e não fazes nada Mesmo que eu queira ser tua namorada Tu só tens elabia e pensas que és maçã Tu assim não conquistas o meu coração Lá, blá, 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 blá Se inscreva no canal Tu e eu, a doçura de um mel de amor Tu e eu, paixão que arde num só calor Eu sou loucura e me invento por ti Nessa ternura que nunca senti Sol de inverno, de verão, dono do meu coração Tu és o ar que eu respiro, meu suspiro Tu és a noite escura, meu luar Tu és a sedução, inspiração Que Deus nosso Senhor quis me ofertar És a mais linda história que escrevo Para encantar Tu és o amor que eu quero amar Tu e eu, a luz brilhante num só olhar Tu e eu, dois bons amantes no namorar Eu sou loucura e me invento por ti Nessa ternura que nunca senti Sol de inverno, de verão, dono do meu coração Tu és o ar que eu respiro, meu suspiro Tu és a noite escura, meu luar Tu és a sedução, inspiração Que Deus nosso Senhor quis me ofertar Tu és a sedução, inspiração Tu és a mais linda história que escrevo Para encantar Tu és o amor que eu quero amar Tu és o ar que eu respiro, meu suspiro Tu és a sedução, inspiração Tu és a sedução, inspiração Que Deus nosso Senhor quis me ofertar Tu és a mais linda história que escrevo Para encantar Tu és o ar que eu respiro, meu suspiro Tu és a noite escura, meu luar Tu és a sedução, inspiração Tu és a sedução, inspiração Que Deus nosso Senhor quis me ofertar Tu és a mais linda história que escrevo Para encantar Tu és o amor que eu quero amar Tu és o amor que eu quero amar Tu és o amor que eu quero amar Saíste por aí, com o teu ar desencado Mas eu fiquei aqui, tu és meu namorado Não sei se por ciúme, ou outra coisa qualquer Não quero que o teu perfume, fiquei outra mulher E tu sabes bem, estou por ti apaixonada Por isso vai, vai, estou à tua espera Vai, vai, sou eu quem te venera Por isso vai, vai, estou à tua espera Por isso vai, vai, sou eu quem te venera Por isso vai, vai, estou à tua espera Tu sabes que te quero, por ti sou apaixonada Se sais eu desespero, sem ti eu não sou nada Por ti tudo mudou, não duvidas de mim O amor se entregou, do princípio ao fim Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou por ti apaixonada Por isso vai, vai, estou à tua espera Vai, 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 estou à tua espera Vai, vai, estou à tua espera Vai, 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 estou à tua espera Vai, 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 estou à tua espera Vai, 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 estou à terra Cansado, já de amor sofrido Buscava uma paixão na vida inteira Plantando em meu jardim desejo em flor À espera que nascesse um novo amor O céu reconheceu o meu pedido E a flor veio de criança a um ser melhor E tu iluminaste a escuridão Que habitava em meu coração Chegaste à minha vida Rejubilando amor, orgulha e emoção Sentindo o teu olhar Quebra-se um grande no ar De um beijo de paixão O céu reconheceu o meu pedido E a flor veio de criança a um ser maior E tu iluminaste a escuridão Que habitava em meu coração Chegaste à minha vida Triste e sofrida Triste e sofrida Com o teu perfuro O céu reconheceu o meu pedido Quebra-se um grande no ar Num beijo de paixão Num beijo de paixão O céu reconheceu o meu pedido Quebra-se um grande no ar Quebra-se um grande no ar Quebra-se um grande no ar